Porra, essa TV aí também é um caralho, meu amigo. A TV é uma desgraça. Da vez que eu vou gravar, a TV faz a pano de som. Tô ficando é puto já. Mortar meu curso, então. Passar camaradas no tamanho. Só que não. Para a galera, esse vídeo de hoje vai ser feito para os fãs. Fãs não, né? Aquilo meio famoso. Tão com medo e sabe cheio. Vai diretamente para os inscritos do canal. É o Luiz, o Rodrigo, o Rodrigo Montes Azevedo, a Mara, o Basta, o Badr, o Desmolde Homem e todos que têm apoiado o canal. Beleza, galera? Tchau! C çekiminho. É isso aqui, Pegiinho. O bo O. O, Bowie Milão.